Você dona de casa, cozinheira de mão cheia, deve procurar sempre as melhores verduras para a sua casa. Acertei? Acertei, não é verdade? Eu sei, a senhora é exigente. Pois você vai conhecer agora uma vizinhança que foi privilegiada com uma ação voluntária realizada por um homem que decidiu transformar uma praça cheia de sujeira num ambiente limpo e com uma horta repleta de verduras fresquinhas que são distribuídas, sabe de que jeito? De graça! Você acredita nisso? Hã? Não acredita? Então vem ver. Vamos lá, pode rodar. Vamos lá, Viviane! Quem vê a área verde nesta praça da zona leste de Arassatuba não consegue imaginar. Mas, segundo quem mora aqui, o local era repleto de sujeira. O Sr. Francisco, mais conhecido como Chicão, deu um jeito em tudo. Limpou e fez até uma horta. Uma ação voluntária que é feita com muito amor pelo aposentado. Como que era essa praça aqui antes do senhor fazer essa horta? Era só uma desova de materiais, tanto faz entulho, galho, só tinha sujeira. E tirando essa sujeira aí, tinha escorpião, tinha cobra, tudo aqui. Aí, do tempo pra cá, eu mesmo resolvi tomar uma atitude de ali, ou seja, pra gente fazer a parte da gente. Os produtos são oferecidos de graça para a vizinhança. Por aqui, tem um pouco de tudo. Verduras fresquinhas e sem o uso de agrotóxicos. Aqui tem salsinha, coentro, tem alface, tem almeirão, tem... Couve ali também? Tomate, tem couve. Agora, de outras partes, tem laranja, tem... Cajamanga, tomarina, essas coisas, tudo plantado aqui. Foi o que eu plantei, porque aqui não tinha nada. A iniciativa do seu Chicão também está relacionada à gratidão. O aposentado recebeu a ajuda dos vizinhos após sofrer um acidente em 2016, quando foi atropelado ao sair para trabalhar na coleta de materiais recicláveis. Então, saía, fazia ressecar de tudo, vinha pra casa. Aquele dia, justamente, que foi na Avenida Brasília. Não sei se o cara tomado, que o jeito que estava lá, o cara, ou a mulher, sei lá, que não deu pra ver, que foi tudo, não deu nem pra ver a cor do carro. Me pegou por trás, jogou no canteiro e... O senhor se feriu? Não, deu fratura exposta, senhor. A perna? É, com a tua operação na perna direita. E aí, aqui, a vizinhança acabou ajudando o senhor nessa fase difícil? Em todas as partes. Em todas as partes. Se daí o senhor falar que não teve um que não ajudou, eu estou mentindo. O que eles ajudavam? Ajudavam na parte de remédio. A maioria comprava cesta básica. Você entendeu? A vizinha aqui, apesar de cadeira de roda, ela me aduou a cadeira de roda, até o sará, a outra daqui me arrumou a bengala, a outra arrumou a muleta. Então, isso daqui é uma forma também de gratidão? É uma gratidão que eu acho que, assim, o que ele fez pra mim, só Deus. Carinhoso com tudo o que faz, o Chicão tem até um companheiro, o cachorrinho Nenê. E esse cachorrinho aqui, de quem que é? Esse daí é meu, é da minha neta, mas esse daí, pode dizer que é mais meu do que é dela. E ele ajuda também aqui? Ele é o guarda. É o guarda-costas? Você pode ver que eu sentei aqui e ele já veio de lado. Já veio aqui no lugar. Por quê? Porque ele quer cola. O senhor acha que consegue me ensinar algumas coisas aí sobre horta? Porque eu não sei de nada. Não, eu, a parte de horta, essas coisas, é tudo é o dom, né? A produção, ela gosta de me pôr em enrascada. Então, se eu não tiver numa enrascada, eles não ficam felizes. Então, eu tenho que ajudar o senhor. Então, porque o... Vamos lá? Vamos. Porque aqui, a única coisa que eu sempre faço aqui é afrouxar a terra, até com a faca mesmo. Vamos lá, então. Vamos. E agora eu quero continuar vendo a rotina do seu Chico, esse simpático senhor que transformou a praça na frente da sua casa em uma horta comunitária. E a gente vai aproveitar para ver se a nossa repórter, a Viviane, aprendeu algumas dicas de como cuidar de uma horta. Será que ela aprendeu mesmo? Sei lá. Vamos ver juntos. Vamos lá. Seu Chicão me ensinou que é importante deixar a terra fofa e aguar as hortaliças. E eu até tive que trabalhar com a enxada para tirar os matos que crescem ao redor das plantas. Mas a principal lição que ele deixa é sobre amor pelo próximo e pela natureza. Qual é o sentimento do senhor quando o senhor está mexendo nessa terra, está trabalhando aí? Olha, é a parte que a gente se sente mais feliz. Você está movendo, está ajudando na parte física da gente, que aposentar não pode ficar parado. Se aposentar, ficou parado, trava. Então a gente está não funcionando, pelo menos a gente está fazendo alguma coisa para o próximo. Pelo menos alguma coisa a gente está fazendo. E é bom ajudar o próximo? Ótimo, ótimo. Se aproximando do horário de almoço, a vizinhança já começa a aparecer para pedir as verduras do seu Chicão. Produtos que têm sabor de solidariedade. E a verdura é boa mesmo? É muito boa, saborosa, molinha, muito boa mesmo. De qualidade? De qualidade. Ele capricha o seu Chicão? Capricha mesmo. É muito bonito o canteiro que ele fez. Ajuda bastante a comunidade. Ajuda bastante a comunidade. O que a senhora está levando hoje? Uma alface. Uma alface molinha colhida na hora. Sempre fresquinha? Sempre fresquinha. E hoje você está levando o que para cá? Coentro e salsinha. Porque ele me deu fresquinho e eu vou usar lá em casa. E eu fiquei sabendo que a dona Antônia não sai aqui da horta. Todo dia vem buscar alguma coisa, é isso? Com certeza vem buscar, porque é sem antóxido, sem veneno, sem nada, é uma delícia. É fresquinha e é saudável, né, meu anjo? E verdura é tudo de bom, né, meu amor? Fresquinha. Com certeza. Você quer o que? A senhora, então, é cliente especial aqui. Com certeza, eu não saio daqui de maneira nenhuma. O que a senhora acha desse trabalho do seu Chicão? Maravilhoso, filha. Não tem palavra para falar o que ele fez, o que ele está fazendo. Só desejar para ele bênçãos e mais bênçãos. E como que era essa praça antes? Tudo sujo. Tinha cobra, tinha de tudo aí. E ele, depois do acidente dele, depois de um ano que aconteceu com ele, ele recuperou, graças a Deus, e está deixando a praça um brinco. Ele dá o amor dele, né? Então, tudo que fazer com amor é agradável. E a senhora está levando o que aí? Eu estou levando alface. Alface? Alface. Agora eu vou no pão moço. É. E dá para convidar, assim, a gente para almoçar com a senhora? Com certeza. Vamos junto. Comer uma saladinha? Vamos comer lá em casa. Certeza? Porque o cinegrafista come bastante. Com certeza. É saborosa, né? Assim, é fresca, catada na hora. Para o senhor Chicão continue fazendo esse trabalho. Maravilhoso. Que Deus dê bastante saúde para ele, para continuar sempre essa disposição aqui no bairro, no nosso bairro. Isso aí. E, Hernandes, agora a gente vai ficar para o almoço. Vamos ter que desligar as câmeras, porque o cinegrafista vai vir almoçar aqui com a gente, né, dona Antônio? Com certeza. Eles estão prontos para almoçar conosco agora. Chegou a parte boa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.